Informática, secretariado executivo, recepcionista, operador de caixa São alguns dos vários cursos oferecidos pelo projeto Profissionalizar Mulher Nós iremos realizar 64 turmas onde a gente vai qualificar 1.400 mulheres Essas mulheres oriundas do programa Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida E que estejam em situação de vulnerabilidade social O gerenciamento das ações é da Fundação Alferraz Porém, tem um amplo apoio de outros órgãos públicos Hoje nós temos um cuidado muito grande em estar preparando essa mulher para um novo mundo Um mundo globalizado Então são várias as áreas hoje que exigem uma especialização, que exigem uma capacitação Para que essa mulher possa ter essa oportunidade de estar não só investindo no seu potencial empreendedor Mas acima de tudo, tendo oportunidade de estar fazendo parte dessa sociedade de forma produtiva O lançamento oficial do projeto aconteceu no auditório Paulo VI O prefeito da capital participou da solenidade O projeto Profissionalizar Mulher visa justamente fortalecer a mulher na sua qualificação Ou seja, mais de 1.400 mulheres terão oportunidades para se qualificar melhor E se qualificando melhor, ter a chance de melhorar o seu rendimento no seu próprio negócio Ou de abrir seu próprio negócio Ter a chance de conseguir um emprego Ou dentro do seu próprio emprego, melhorar seu nível de renda Esse é um desafio aberto para que nós possamos diminuir as desigualdades econômicas Entre homens e mulheres na cidade de Terezinha E quem participa das políticas públicas de capacitação Reconhece a importância do projeto Profissionalizar Mulher Muitas pessoas precisam, não tem um determinado momento, parou de estudar E tendo um curso desse que profissionaliza você, a gente sabe que é muito bom E aí E aí